Olha aqui um seguidor, hein? O seguidor Wesley. É você, né, Wesley? Segue a gente aí nas redes sociais? Sim, senhor. E agora vem aqui, olha lá, pra testar o material aqui. Vamos ver no final se vai ser bacana, olha lá. Colocando capacete, camelback, já tá aqui nas costas. Camelback, isso aqui que tá nas costas é pra pôr água, viu? É pra pôr água ali, ó. E aqui, ó, como é o nome disso aqui, ó, comatente mesmo? É colete, colete, colete tático aí. Vai lá, se posiciona lá agora, na frente do banner lá, com o seu pai. É seu pai, né? E o senhor, qual é o nome? William, o senhor já serviu o exército brasileiro ou não? Então vai servir hoje, pelo menos por um pouquinho de tempo, mas vai. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá que o senhor vai testar a cama também, a cama de campanha. Pode ir lá no centro agora, os guerreiros de selva aí podem também chegar junto ali. Vamos lá, chega junto lá, todo mundo. Já vai, é isso aí, ó. A equipe completa aqui, ó, os guerreiros de selva. E aí, ó, comatente, como é que tá aí? O que que você tá achando aí? Muito bom, espero entrar também pra SPSEX e já me alistei também. Já é? Esse ano? Aham. Você completou esse, vai completar ou já completou 18 anos esse ano? Vou completar em maio. Vai completar em maio e já se fez o alistamento. E tá estudando pra SPSEX. Arruma o capacete dele que tá caindo, ó. Arruma lá. E tá se preparando pra SPSEX. Sim. Show de bola, é isso aí. E o pai apoia? Apoia, chefia? Com certeza, tem que apoiar, né? Show de bola. Tendo apoio da família, você vai longe, viu? E a vontade, acabou. É só estudar. Valeu, um abraço aí pra vocês. Obrigado por ter vindo aqui na barraca. Obrigado por ter vindo aqui.